Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a corretora Renata Moraes. Hoje estou aqui no empreendimento da Construtora DC4, um lançamento aqui na região de Campo Grande, na estrada do Monteiro, muito próximo do Parque Shopping. Um empreendimento com lazer completo, entregue todo equipado e o apartamento tem varanda, o que vocês gostam muito aqui na região. Aproveita as condições especiais agora do lançamento, a Construtora está facilitando a entrada do cliente e também está dando a documentação grátis. Então é isso, pessoal! Vem conhecer esse decorado lindo e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal